Um outro caso de homicídio vai ser investigado pela Polícia Civil através da DIG, que é a especializada que apura crimes de assassinato. Esse caso aconteceu também na manhã de hoje. Nós já temos aí as imagens na tela do JR23. Para você que nos acompanha, Carlos Henrique Miras, de 45 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na Avenida Presidente Vargas, no Jardim do Éden, na manhã de hoje, desta quarta-feira. De acordo com as informações, o homem estava no banco do motorista com ferimentos de faca por todo o corpo. Uma faca foi encontrada nos pés da vítima. A polícia militar acredita que o homem conduziu o carro na Avenida, no sentido Éden, ao centro, quando o crime aconteceu. O ferido motorista invadiu o terreno que fica ao lado do Hospital do Coração, arrebentou uma cerca e bateu em uma árvore. Dentro do carro e do lado de fora havia muito sangue. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado. E o médico constatou o óbito no local. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.